A manifestação contou com a participação de nove centrais sindicais que fizeram o anúncio de uma greve geral em todo o Brasil programada para o dia 14 de junho Entendemos que a reforma da Previdência não interessa para os trabalhadores e as trabalhadoras que são os homens e as mulheres que constroem a riqueza do país Do alto do carro som, os sindicalistas tentavam chamar a atenção para temas que prometem mudar a vida dos trabalhadores como a reforma trabalhista e da Previdência A gente está bastante preocupado com a reforma da Previdência porque, na verdade, ela não é uma reforma no sistema previdenciário ela é um desmonte, ela altera o regime atual solidário da Previdência Social e individualiza a contribuição dos trabalhadores à Previdência Os manifestantes também levaram faixas e cartazes com frases de protesto e abordaram outros assuntos que desafiam a população como a fiscalização do trabalho e a educação pública Não temos estrutura nenhuma para essa fiscalização e, portanto, comprometendo os direitos trabalhistas a segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador a fiscalização do trabalho escravo, do trabalho infantil toda comprometida por sucateamento total das estruturas do antigo Ministério do Trabalho Nós aqui das centrais sindicais todas, reunidas nesse 1º de maio vamos estar anunciando o dia de uma nova greve geral no país prevista para o dia 14 de junho Nós do Sinditifes, que fazemos parte da CSP com lutas, estamos incorporando essa luta para defender as universidades contra o corte de verbas e também em defesa dos nossos direitos em especial para derrotar essa reforma da previdência que quer que a gente trabalhe até morrer Obrigado! 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 Obrigado!